A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco as companheiras Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Francisco de Assis em sua oração, Senhor, faze-me um instrumento de vossa paz. Pedimos a Jesus e o que fazemos? Construir a paz começa em nós mesmos, para depois levá-la a todos os lugares. O trabalho é constante, silencioso, mas edificante. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Francisco de Assis nos deixou um belo ensinamento. Comece fazendo o que é necessário. Depois o que é possível. E de repente você estará fazendo o impossível. Então, mantendo nossa fé, bom ânimo e força de vontade, tudo se torna possível. Estamos começando o nosso programa entrevistando a nossa querida amiga Deusa Nogueira. A Deusa, ela é trabalhadora no Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, que fica na Rua José Gino, 39 na Tijuca. Terças e quintas-feiras, ela também trabalha aqui com a gente na Rádio Rio de Janeiro, às 10h30 da manhã, com o programa Conversando sobre a Mediunidade. E também é oradora espírita. Inclusive, agora, nessa semana, ela fez lá com a gente no GEFA, no Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, uma palestra muito gostosa, falando do nosso querido amigo Francisco, porque essa semana é semana de festa na nossa casa. E por isso, também, também, a gente convidou ela para falar sobre quem? Francisco de Assis, claro, claro, claro. Porque ela é amiguinha dele também, gente. É, é um dos mentores lá da casa, de Tereza. Então, a gente tem essa ligação fraterna mesmo, né? Então, aproveitando isso, Deusa, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Queridos amigos, que as bênçãos de Jesus possam encontrar espaço no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Eu, antigamente, sabe, Fátima, eu falava assim, que Jesus possa nos abençoar. Aí, um dia, eu fazendo um estudo assim, eu ouvi assim, tolinha, ele sempre pode. O negócio é vocês se abrirem para receber, permitir receber as bênçãos de Jesus. E através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, como essas bênçãos chegam, né? É só a gente querer sintonizar, mas não é só o Daio, não. Sintonizar a mente, que a gente é muito ajudado. É verdade, a gente sempre pede, né? Que Jesus esteja conosco. Que Deus nos abençoe. Gente, ele sempre está. Eu costumo falar isso também, lá na nossa casa. Eu digo, olha só, Jesus, ele está sempre conosco. Nós é que precisamos ir em direção a ele. Porque a gente se afasta muito, que é que ele corra atrás da gente. Vamos correr atrás dele, vamos inverter essa situação. Abre espaço, né? É interessante que eu vinha para cá, para a rádio, aí vinha lendo lá o Mecanismo da Mediunidade, e no determinado momento, André Luiz fala sobre a questão da perda de sintonia do médium. E ele fala das preocupações, vamos dizer assim, supérfluas. E aí aquilo deu uma chamada, porque quanta coisa que a gente entulha a nossa cabeça. E aí eu falo assim, eu estou angustiado, não consigo receber ajuda, mas é porque não tem espaço, né? Ele está entulhado de coisas, é supérfluo. É um desperdício de energia inútil, né? Isso, exatamente. Pois bem. E a gente aqui falando sobre Francisco de Assis, já 4 de outubro, a gente comemora, né? Lembra muito dele. E Jesus foi, como é para nós, o modelo e guia de Francisco. Só que ele já estava assim com unha e carne com Jesus já há muito tempo, né? A gente também, mas a gente sabe muito. Mas ele perseverou bastante, né? Que nos diz assim, né? Pela doutrina, a gente sabe que, pelas informações, que ele foi João Evangelista. Então imagina, João Evangelista, como ele já, aquele tempo ali, viveu ali, grudadinho com Jesus, carne e osso e maravilhoso espírito. Então, vamos falar um pouquinho, Deus, assim, uma pincelada para o pessoal. Quem não sabe alguma coisa, mas muita gente sabe, claro, sobre Francisco. Quem foi Francisco de Assis? É, não é? Francisco, conforme você falou, a gente tem a informação, através da mediunidade, que foi João, o discípulo amado de Jesus. E aí tem uma coisa muito interessante no movimento espírita. Como é que ele pode ter sido João, se ele reencarna e ele tem uma vida normal, né? Vamos dizer assim, uma vida comum, né? É, na verdade, ele reencarna numa família, numa família nobre de posses, né? Ele serve exército, ele fica preso durante um tempo, ele acha que tem que combater mesmo, né? E eu acho uma coisa interessante que um dos biógrafos diz que Francisco era a alegria das festas. Quando Francisco chegava, a festa ficava rica, né? Pela sua alegria. Animada. E aí alguém fala assim, eu acho que pode, né? O João, o discípulo amado de Jesus, desencarnou velhinho, é só pra provar que reencarnação tem esquecimento. É verdade. Então, aquela personalidade de João ficou lá bem no seu íntimo, que é o que a gente vai ver depois, ao longo do tempo, né? Ele foi fiel a Jesus, mas até despertar, teve que ter um toque. Teve que ter um toque, teve que ter um movimento, né? E teve que ter uma dor, é interessante, né? Como é que a dor, ela dá, conforme o jovem fala, um sacote, né? Ela dá uma mexida na gente, pra gente começar a despertar. Então, até ali ele vivia a sua vidinha. É uma vida de um jovem, normal, comum, dentro da sua época, né? Até que num determinado momento, como é que a marca de Jesus fica? E aí, antes de começar, a gente conversava aqui, né? Não ficou só nele, não. Fica na gente. Só que a gente, às vezes, não dá muita importância, não, né? E olha a interpretação de Francisco, né? Francisco reconstrói a minha igreja. Ele tinha posses. Viu a igrejinha em São Damião, toda caidinha, né? Toda ruim, e vai dizer, isso aí eu posso fazer. E ele foi, fez a obra. Olha, é muito legal, meus amigos, isso, pra provar que a gente é humano. Porque, muitas vezes, a gente começa num processo de idolatria. E quando eu idolatro, eu crio o mito, né? Lembrei até do professor falando, né? Quando eu crio o mito, o mito não pode ser imitado. O mito, ele é inatingível, inatacável, né? Não pode ser um mito. Mas quando eu vejo gente, como a gente, às vezes, interpreta as situações de uma forma distorcida. Ontem mesmo, nós ouvimos, através da intuição, uma questão assim. Você pode estar no trabalho do Cristo e não estar com o Cristo. Você tá ali, tá se movimentando, tá fazendo. Mas Jesus é um pano de fundo, em termos de sentimento, em termos de emoção. E essa foi a interpretação quando ele reconstruiu a capela. São Damião. Reconstruiu, foi bom, foi bom. Mas não era só isso, né? E não era isso, era muito mais, né? E a partir do momento que ele vai se aprofundando e vai se despojando, é muito interessante o ficar com o necessário, que é um desafio pra gente. Verdade. Emmanuel diz que a gente se angustia pelo supérfluo. Aí, como eu sou rebelde, eu vou assim, ah, não é possível. Mas, na verdade, é, né? É verdade. Você tá lá com a sua comidinha, você tá lá com a sua caminha pra dormir, você tá com o seu material de higiene, você pode vir, mas aí você fica muito agoniada por alguma coisa que você diz até que é necessário aquilo. Mas se você olhar bem, dá pra viver sem aquilo. Às vezes até já tem, mas quer mudar. Quer mudar, exatamente. E o Francisco viveu isso, né, gente? Ele viveu isso, né? Ele foi se desapegando de tudo aquilo que impedia para ele essa fidelidade a Jesus, que é a marca registrada. E a questão de agregar. Olha a questão magnética de Francisco, é muito lindo isso. Agregar, porque a gente às vezes pensa numa coisa que a Luzia Matias fala, eu gosto muito, é o equipe, né? E Francisco, ele sabe viver em equipe, ele sabe, ele agrega, ele ama os irmãos. Porque não é só agregar pra ser um seguidor de Francisco, mas ele multiplica, né? E ele caminha junto. Então é a lei de igualdade, essa fraternidade que Jesus deixou, que ele vai tendo e vai vivendo ao longo de todo o tempo, né? Aquela questão da natureza, olha como é que fica lá. Enquanto ele era aquele jovem comum na sua vivência, não dá tempo pra ter contato com a natureza, né? Porque tem a festa, né? Tem a taberna, tem muita coisa. Mas uma coisa ele não perdeu, a alegria. Ah, essa alegria dele ele mantém, né? E aí, olha o tempo que ele esteve lá em Éfeso, né? Bem mais tarde mesmo, quando ele ficou preso lá, que foi a época que ele vai escrever no Apocalipse e que ele conversa com os peixinhos e ele tá sozinho, né? Aí ele conversa com os peixinhos, ele conversa com a árvore, ele conversa com a nuvem, né? Ele vai, ele tem isso lá em João. E essa experiência ele traz como Francisco, né? Esse amor, esse encontrar a Deus através da natureza. Leandrini fala no Grande Enigma que tem duas formas de encontrar a Deus. Através do livro da consciência e através do livro da natureza, né? E Francisco, ele vai nesses dois livros, né? Muito bem, né? Muito bem. Ele inclusive até teve a ideia, né? De fazer o próprio, como é que se diz? Montar lá a manjedoura, o presépio, né? O presépio, esse presépio, esse símbolo lindo, né? Foi uma forma, e ele não esqueceu dos animais, né? Até pra gente não esquecer também que o nascimento de Jesus não foi aquela belezinha não, né? Que a gente já tá, já tá se aproximando, estamos em outubro, aí em dezembro as pessoas dizem, ah, que beleza, né? Tem uma alegria cristã, mas a questão material, pra Jesus vir foi muito sacrifício, porque tem os bichinhos, bichinho faz as necessidades fisiológicas, né? Tem toda aquela dificuldade, ele não esqueceu disso, quer dizer, materializou o momento mais importante da humanidade, e aí ele não é colocado como um professor, não. Mas com certeza, né? Quem consegue ter esse concretismo, né? Essa forma concreta, né? Construtivismo. É uma didática muito maravilhosa que Francisco usa e lega pra todos nós. É, e eu acho interessante, você falou aí naquela situação de conversar com os peixes, e me lembrou mesmo do João, né? Que mesmo sozinho, ele nunca estava solitário, porque ele conversava com tudo, ele conversava com a árvore, e eu lembro que na história dele, ele tá lá falando, e todos os peixes vão chegando, vão chegando, eu acho aquela parte da história lindíssima, né? E aqueles que cuidavam deles lá, dele lá na ilha, acabava também se aproximando e se modificando, assim como Francisco conseguiu fazer. Sem revolta. Sem revolta. Que estava preso, na verdade. Estava preso. Estava preso sozinho lá. Mas não perdia a conexão superior, a alegria, né? Isso era muito bonito, né? E a gente percebe, quando Francisco começa na sua caminhada, ele tem as mesmas atitudes. Isso, exatamente. Isso é importante quando você falou, lembrar da reencarnação mesmo, porque ele trouxe com ele toda aquela ideia, todo aquele conceito, todo aquele amor que ele já tinha. Ele pode, assim, ter perdido a lembrança, mas não perdeu o valor. A essência ele não perdeu. Então ele continua fazendo como João fazia, agregando e trazendo a questão dos animais, a questão de igualar todo mundo envolvido no mesmo amor. Isso é muito interessante, né? E mostra pra gente também que no dia a dia a gente pensa assim, poxa, mas eu não consigo fazer isso e tal. Mas a gente consegue. Exato. E além do mais, em cada reencarnação, a gente vai conseguir mais ainda, porque a gente não pode ficar parado. A lei é de progresso, né? Não é? E ele tem uma frase muito boa, né? Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Né? Então, a gente muitas vezes é que se auto-bloqueia, se auto-sabota, né? E vai se acomodando. Ainda há pouco você falou aqui do medo, né? Esse medo que muitas vezes é a capinha do orgulho, né? E se eu errar, o que é que vão falar de mim, né? E se? Mas não tem se, né? Vamos falar, a gente tá aprendendo. Tem que fazer. E Francisco não tinha esse medo, né? Porque se ele tivesse, ele não tinha realizado nem a metade, nem um terço, acredito. É aquela fé que está lá no Evangelho, a fé que não afronta o ridículo dos homens, não é verdadeira. Imaginemos ele lá diante do Papa, né? Gente, a maior autoridade, né? Ele se apresenta, né? A maior simplicidade. A maior simplicidade, exatamente. Pode falar. Essa presença de Francisco diante do Papa, ela levanta uma questão até teológica. É possível viver a moral que o Cristo ensinou de forma radical? Essa é uma questão, né? Em todas as épocas da cristandade, se pensou que não, não é possível viver uma moral cristã radical, porque o próprio Evangelho, ele é radical. Exato. Às vezes tem gente que cai da cadeira quando se fala que Jesus tinha um ensino radical. Com certeza. Como é o perdão? É um perdão assim, não, você perdoa mais ou menos, você vai desculpando lentamente até, não, o perdão preconizado é radical, setenta vezes, sete vezes, ou seja, ninguém sabe fazer conta. Incondicional, exatamente. Então, a benevolência, a caridade, é uma caridade, não, você faz a caridade para o outro que é judeu, ou vai fazer a caridade... Mais uma caridade meia boca. A caridade é radical, o perdão é radical, a obediência às leis de Deus são radicais, as palavras são traduzidas do grego para o português no imperativo afirmativo, amai, perdoai, fazei, arrependei-vos, é sempre... Então, existe um radicalismo, no melhor sentido da palavra, a raiz... A raiz do amor, a raiz da lei de Deus. Exatamente. Então, a questão era, as autoridades e o próprio Papa Inocente III diziam que não dá para viver o ensino do Cristo, a moral cristã, de forma radical. E Francisco de Assis dizia, não, é possível viver de forma radical, exatamente como Jesus ensinou, começando por casar-se, esposar a dama pobreza. Você começa com o voto, o voto principal, o voto da pobreza. Então, essa questão teológica, a própria igreja, ela se dividiu nesse aspecto. É para viver a moral cristã radicalmente, isso implica em abrir mão de uma série de conceitos sociais. Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga, né? Exatamente. Essa renunciar à aprovação, renunciar aos preconceitos, isto é o desafio, né? E é um desafio moral, não é, amigo? É moral, não é? Não é externo, é moral. Então, essa adoção radical do Evangelho de Jesus, em todos os aspectos, ela é uma lição que desmonta qualquer argumentação, seja teológica ou não, de que, não, a gente tem que relativizar os princípios morais do cristianismo, os princípios morais ensinados por Jesus. E até porque, como ele sempre falou de amor, ele conseguiu, através disso, tocar aquele coração que estava fechadinho por causa do poder, por causa de várias coisas. E eles se abriram e deixou ele começar. A verdade, né? A vibração da verdade, ela incomoda, né? E ela destrói essas capas, essas máscaras, essas questões. É o que é essencial, é o que é eterno, né? Em relação ao que é transitório. Então, a questão é transitória. É verdade. E o legal, como eu falei aqui, né? Que a alegria de Francisco continuou, porque mesmo ele tendo mudado, né? Entre aspas, a sua moral, mas essa alegria, porque é importante a gente se alegre, né? Olha, Emmanuel fala numa das páginas, aí vamos pedir, faz igual o Marlon fala. Pode ler Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, a coleção toda? Eu não sei onde está, mas ele fala assim, ó. A ausência de alegria é ferrugem nas engrenagens da alma. Totalmente. E é isso, né? Então, Francisco não estava enferrujado, né? Não podia enferrujar. Então, a alegria dele movimentava. E a gente vê o seguinte, ele desencarnou velhinho, né? Como João, né? Maria de Nazaré, também velhinho. Então, a gente vai olhando que é essa alegria que mantém o trabalho. E é esse trabalho, né, que vai dar, assim, a vivência. É a tal questão das obras e a fé. A fé com obras, mas que é radical. Um dos votos que, para ingressar na ordem, tinha que ser feito era o voto de alegria. Não era admitido mau humor, ou tristeza, ou infelicidade. Porque se a mensagem do evangelho é uma mensagem boa... Boa nova, né? Então, como a pessoa pode ser triste com uma mensagem boa? O que remete muito, também, àquela ideia que... Muito foi construído por romances, pela indústria cinematográfica, até o imaginário, de que Jesus teria que ser um homem cisudo, sério, sem alegria. E essa imagem é totalmente divergente do discurso. O discurso é otimista, positivo, ensinando o prazer de viver através dos prazeres espirituais. Um discurso absolutamente positivo e otimista. Numa pessoa completamente triste e melancólica... Não encaixa, né? Não encaixa. Ao passo que a gente sabe que os espíritos puros, conforme a gente aprende em um livro dos espíritos, eles gozam de uma felicidade que é imperturbável, inabalável. Porque eles já estão numa condição de dar dor ao sofrimento, não faz efeito sobre eles. As questões de sofrimento moral não têm nenhuma influência. Então, a gente vê a alegria de Francisco de Assis e não pode ser diferente da alegria de Jesus. Senão, não faz sentido nenhum a existência de uma... E aí a gente caminha um pouquinho mais, né? A alegria de Chico, né? O corpo todo estragadinho, né? Mas o coração, a alma, a ponto dele falar assim... Ah, quem ama Jesus vê uma folha cair. É tão belo quando lê Shakespeare. É essa questão. Quem caminha com Jesus está sempre alegre. Por isso que eu sou franciscana. Então, nós vamos agora escutar aquela linda oração que o Francisco escreveu e que toca a cada um de nós. Fazer instrumento de força a paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve o lião Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreender e ser compreendido Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive A vida eterna Ó mestre, faz que eu leve a dor e mais Consolar e ser consolado Compreender e ser compreendido Amar e ser compreendido Amar e ser amado Amar e ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna E com essa grande reflexão tocando nossos corações Vamos ao pequeno intervalo E aguardando vocês na volta Porque voltamos já já Programa uma bandeira para o futuro Programa uma bandeira para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras Às quatro horas da tarde E reprisado às quintas-feiras à meia-noite E aos domingos às vinte e três horas Envie suas sugestões pelo e-mail UmaBandeiraParaOFuturo ArrobaRádioRioDeJaneiro.am.br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa Entrevistando Deusa Nogueira Que é oradora espírita Trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila Que se localiza na rua José Gino, 39 Tijuca E também é trabalhadora aqui na rádio, gente No programa conversando sobre a mediunidade Todas terças e quintas-feiras às dez e trinta E ela continua falando para nós sobre Francisco de Assis Agora, na primeira parte do programa Falamos um pouco de quem era Francisco Agora a gente vai falar sobre um texto magnífico Que Francisco de Assis, através da mediunidade do Chico Xavier Deixou para a gente uma mensagem Em 17 de agosto de 1951 Em Pedro Leopoldo, lá em Minas E fala-se mais ou menos assim O calvário do mestre Não se constituía tão somente De secura e aspereza Do monte pedregoso E triste Jorravam fontes de água viva Que desidentaram A alma dos séculos E as flores Que desabrocharam no entendimento do ladrão E na angústia das mulheres de Jerusalém Atravessaram o tempo Transformando-se em frutos abençoados De alegria no celeiro das nações É muito interessante Que a imagem do calvário Muitas vezes remete a uma tristeza Ah, como é que Jesus sofreu Tem até estudos Que falam Do fato de Ele estar com os braços abertos Que aquilo quebrou o ovo só assim E o ombro sofreu assim Assado Mas olha o que que a alegria faz Em termos de visão Francisco consegue ver no calvário Coisas lindas Primeira lição do perdão Que conversávamos ainda há pouco É uma lição libertadora Libertadora Tanto para quem vai Quanto para quem recebe Para quem doa o perdão Quanto para quem recebe A experiência dele Diante do ladrão Dando a esperança Porque muitas vezes Diante da queda A gente acha assim Não dá mais pra mim Não dá mais Tô perdido Ele deixa uma lição De esperança Então quando Ele fala Na consolação Quando Ele fala Na esperança Isso aí é uma mensagem de alegria Até porque a morte Não existe tal qual Como a entendemos Então naquele momento Foi uma mensagem de vida É interessante A gente daqui a pouco falava assim A gente não sabe nada Porque essa visão Do Calvário Eu não havia lido Em lugar nenhum ainda E aí porque a gente não lê A gente quando é espírita Ele fala assim Tirou Jesus da cruz Não quero nem pensar nisso Mas se todos os fatos Da vida de Jesus Tenham um impacto Uma importância Na nossa melhoria Então esse fato do Calvário Também é importante E aqui Francisco consegue olhar Uma mensagem de alegria Maravilhosa De esperança Ele fala aqui A fonte Da água viva Que descedenta a alma Porque quem é que nunca Precisou de uma De um apoio Diante de uma falha Quem é que nunca Necessitou do perdão Ou quem é que nunca Necessitou De aprender Como perdoar Que Jesus Ele coloca Então Ele como mestre Ele ensina Do princípiozinho Até o fim Até o fim Da vida material E continua ajudando Após a desencarnação No entendimento De verdade A gente precisa É buscar entender Que ontem eu estava Falando lá no nosso estudo Ontem não foi terça-feira Que as pessoas Estavam dizendo Ah mas é muito Isso é o hábito É muito difícil Jesus é Jesus Nós nunca É o mito A gente nunca Vai conseguir fazer Aí eu falei Gente mas Jesus Deixou Tantos ensinamentos E olha só A gente pode não entender O que Ele falou Mas Ele fez Isso Então a Mônica A gente ainda falou assim Desenhou É a possibilidade Jesus falou E desenhou Para aqueles Que não entendiam A palavra Então não tem como Não entender Tem uma questão De escolha Eu preciso decidir Se eu quero seguir Os exemplos De Jesus Ou não Agora dizer Que não podemos É diferente Agora eu entendo Que é difícil Porque a gente ainda Está com orgulho Lá Nosso desafio Nós temos ainda Muitos desafios Agora dizer que é impossível Não é E às vezes até experimentar Porque a gente Às vezes tem aquela Questão da criança Eu não comi E não gosto É verdade É uma postura infantil Então vamos experimentar E aí é interessante Que toda vez Que a gente experimenta Jesus A gente fica muito bem Dá uma coisinha boa E quer repetir É Quer repetir Exatamente Vamos lá É verdade Vamos seguir Continuando o texto Colhe as rosas Do caminho No espinheiro Dos testemunhos Em tesoura As moedas invisíveis Do amor No tempo Do coração Retempera O ânimo Ih Peraí Retempera Saiu daqui Retempera O ânimo Varonil Em contato Com Ai gente Está difícil O rocinho divino Da gratidão Da bondade Entretanto Não te detenhas Caminha É necessário Ascender E aí a gente estava Conversando sobre isso aqui Colher as rosas Do caminho No espinheiro Dos testemunhos Por quê? Tem o testemunho O espinheiro Mas o testemunho É para quê Gente? Aí começa A nossa ideia De Deus O Deus A gente falava Ainda há pouco No radical O Deus É bom ou não é? E a gente fala Isso na hora do testemunho Eu lembro Que no momento Da desencarnação Do filho Isso aí foi fundamental O Deus É bom ou não é? Se ele é bom Então o fato Daquela desencarnação Que aparentemente É prematura É uma coisa boa Eu tenho que pedir Ah, mas aí dói, dói Mas eu tive que pedir O quê? Forças, né? Para quem te estimulha Aí tem as rosas Quando você pede Aí você recebe Então são as rosas Que vêm Então não tem meio termo É verdade Não tem meio termo Se ficar em cima do muro Está sempre sofrendo Exatamente Não existe meio buraco Não existe Não existe É verdade Meio buraco é um buraco Exato É muito bom É muito bom Essa é boa Posso continuar? Pode Então vamos lá Indispensável roteiro da elevação Com sacrifício pessoal Por norma de todos Lembra-te Ele era sozinho Sozinho anunciou E sozinho sofreu Mas erguido em plena solidão No madeiro doloroso Por devotamento à humanidade Converteu-se em eterna ressurreição A questão do sacrifício pessoal É muito bom gente Porque a gente fica na vibração franciscana E ainda há pouco Assim nos intervalos de conversa Antes do programa também E a questão nossa É o sacrifício pessoal Porque a gente muitas vezes Quer o benefício A gente quer o bônus Mas a gente não quer pagar os ônus Então Essa libertação Francisco ele experimentou E foi muito bom para ele Os franciscanos experimentaram Foi muito bom E todos aqueles que seguem a Jesus Eles veem Que esse sacrifício pessoal É Não é na verdade Uma perda Mas é um ganho É um ganho né E Jesus Ele passou E ele exemplificou isso Ele viveu uma aparente solidão Mas a solidão Dentro da lei de Deus Ela é solidária Ela é um cântico de amor De esperança É essa a vida abundante Continuando então Não tomes outra diretriz Se não a de sempre Descer auxiliando Para subir com a exaltação do Senhor Dar tudo para receber com abundância Nada a pedir para o nosso eu exclusivista Afim de que possamos encontrar O glorioso nós Da vida imortal Ser a concórdia para a separação Ser luz para as sombras Fraternidade para a destruição Ternura para o ódio Humildade para o orgulho E bênção para a maldição É o contrário Francisco sempre trabalha essa questão Dos opostos né Então o bem ele é oposto ao mal Eu vou pôr sua mão E você só vai poder Combater ou eliminar o mal Eliminar a treva fazendo luz Aí a questão radical Não tem outra forma Não tem outra forma Você pode soprar Não vai adiantar nada É só fazendo luz Então isso é trabalho Isso muitas vezes É como as pessoas falam Você está nadando na contramão Mas não é na contramão É na mão de Deus É na mão da lei E aí Ah mas os outros não entendem Não interessa Aquele que não entende Ele vai ter uma experiência Diferenciada E isso é o trabalho cristão É trabalho Por isso é sacrifício pessoal E a gente lembra do evangelho Quando fala no capítulo 20 Os trabalhadores da última hora Os obreiros do Senhor Há de se sacrificar tempo Opinião pessoal Tudo isso Para que a obra não sofra dano E a gente tem em Francisco O exemplo do amor à obra Porque a obra é o que vale a pena Essas outras questões Todas são transitórias E vai chegar um momento Que a gente vai falar assim Meu Deus Que coisa ridícula Eu me empenhar tanto naquilo Mas o que é essencial O que é essencial Está dentro da lei E é a única forma De ser feliz É verdade E a gente ainda Tem uma visão muito curta Do mundo espiritual Porque a gente ainda Se mantém muito firme No mundo material Que esse é ilusório Esse é passageiro Então a causa não é passageira E aí quando a gente Se dedica à causa Muitas pessoas dizem Mas quanta bobagem Perdendo tempo Quantas pessoas falam isso Porque ainda não entendem Que a causa não é passageira E nós também não Nós vamos passar no hoje No agora O que estamos fazendo Mas aquilo que fica É a essência do trabalho A essência da alegria De viver E de servir a Jesus E a Deus E a gente ainda Não percebeu isso Entendemos aí Por isso que a gente Sofre muito ainda Porque não conseguimos entender A razão De viver uma vida Muito melhor No tempo A gente acha que é sacrifício Aí acha que é muito esforço Que é muito sacrifício Que é muita dor Não dá pra mim Francisco é Francisco Eu sou eu A gente adora falar isso A gente adora falar isso E ainda busca E ainda busca Vamos pensar assim Ir nos lugares Não só no centro espírita Mas vai num local Pra resolver o seu problema Exatamente Se não resolver é fraco Exatamente A casa é fraca Exatamente Se não for do meu jeito A minha prece não foi ouvida Os espíritos não cuidam de mim Tá tudo muito mal Tudo isso é balela É balela Aí esquece o que nós temos O que é essencial Então vamos lá Começa por aí Ama sempre É pela graça do amor Que o mestre persiste conosco Mendigos dos milênios Derramando a claridade Sublime do perdão celeste Onde criamos o inferno do mal E do sofrimento Olha só gente Ele não Jesus não desiste da gente Mesmo sabendo a confusão Que a gente faz Porque a gente faz uma confusão Danada né gente Mas é pela graça do amor E a gente continua mendigando Ao longo dos milênios É aquilo que Kardec fala né Muitas vezes a gente se assemelha A uma criatura que tá sentada Em cima de um tesouro mendigando Porque a gente não se dispõe A abrir o tesouro E utilizar né Mas Jesus Ele persiste Esse perdão Essa claridade Persiste né E nós É que criamos Esse inferno do mal E do sofrimento Até que a gente Queira optar pelo céu É opção nossa Ele nos Ele nos ilumina Nos acompanha Mas não nos constrange Olha o respeito A nossa livre-arbítrio Verdade Isso é bom demais A gente entender isso É muito interessante E quando a gente escolhe O que é errado Deu errado O problema foi o outro Que fez aquilo Exatamente Foi eu né Foi a gente boa gente Deu ruim né Deu ruim E vamos lá Quando o silêncio Se fizer mais pesado Ao redor de teus passos Aguça os ouvidos E escuta A voz dele Ressoará de novo Na acústica De tua alma E as grandes palavras Que os séculos Não apagaram Voltarão mais nítidas Ao círculo De tua esperança Para que as tuas feridas Se convertam Em rosas E para o teu cansaço Transubstancie Em triunfo É aquele silêncio Que o Sueli Estava falando Aquela incompreensão Muitas vezes A pessoa acha Que é uma perda De tempo E muitas vezes É a caminhada Com Jesus É solitária mesmo Porque a pessoa Vai tomar atitudes Decisões Que não são Comuns São as normais Porque está dentro da lei Mas não são comuns Então a pessoa Vai se sentir Um tanto deslocada No próprio meio Que está Seja o meio familiar Profissional Social Muitas vezes Até dentro Da casa espírita A pessoa Vai se sentir assim Mas aí Ele fala o que? Vai discutir? Não discute não É silencia E ouve a voz Do evangelho Que está recuçoando ainda Pensando Francisco de Assis Ele passou Exatamente por essa aprovação Quando ele vai Para as cruzadas Ele deixa Um dos frades Se não me falha a memória Frei Luiz Frei Elias Cuidando da ordem E lá nas cruzadas Ele começa a converter O inimigo Ao cristianismo Inclusive o próprio Sultão também se converte E quando ele retorna Ele encontra a ordem Totalmente modificada Totalmente modificada E aí ele tem Em vez de se apresentar revolta O que ele diz? Bom Eu ainda tinha alguma coisa Eu tinha a minha ordem Agora nem isso mais eu tenho Porque Fiz Jesus que Até isso eu perdesse Porque ele O sentido é O sentido puramente espiritual A igreja de São Damião Não era A gente às vezes A igreja católica Naturalmente defende A ideia de que Francisco de Assis Foi estabelecer Defende a ideia não É a teologia Da ordem Uma nova ordem Dentro do próprio Catolicismo Mas a igreja de São Damião Ela não é uma instituição Ela é algo construído No coração das pessoas No espírito das pessoas Ele reconstruiu a igrejinha De São Damião A casa que estava ruindo Não institucionalmente Também institucionalmente Simbolismo Mas o simbolismo maior É a reconstrução Da igrejinha Dentro das pessoas Fazendo que as pessoas Tivessem uma adesão A fé A fé na igreja A fé em Jesus Através Dessa Dessas virtudes De obediência De caridade De humildade De alegria Que ele veio E trabalho É a reforma íntima A reforma moral Que a gente trabalha Tanto Para entender A gente trabalha Para entender E para ter a coragem De fazer De realizar em nós É verdade Bom Ele continua falando Que o rebanho aflito E atormentado Clama por refúgio E segurança Que será Da antiga Jerusalém Humana Sem o bordão Providencial do pastor Que espreita Os movimentos do céu Para a defesa Do aprisco Pois é Que ele nos traz A lembrança De Jesus Como bom pastor Esse bom pastor Que conhece Uma a uma Cada uma De suas ovelhas Ele as conhece Pelo nome E elas Ou reconhece Pela voz E eu venho Perguntando Será que a gente Reconhece a voz De Jesus Principalmente Na hora do desafio Porque assim Teorizar E ter na cabeça O evangelho Eu posso ter Todinho Mas na hora Da aplicação A gente consegue Ver isso E consegue Se sentir Assim Jesus me conhece Jesus me conhece Como diz o salmista A gente é reconhecido Pelo nome Se a gente Tivesse isso Como foi falado Aqui no começo Como bem maior Como é que a gente Teria a força Para dar o passo seguinte Mas a gente Às vezes Permuta isso A gente fala de Judas Coitadinho de Judas Que já cresceu Já evoluiu Mas a gente Troca a cabeça Por uma coisinha boba Por uma Uma migalhinha Então Nosso valor ainda É tão pequenininho Mas mesmo assim O bom pastor Jesus fala Qual será aquele pastor Que tendo Noventa e nove Ovelhas no rebanho No redil E uma outra fora Ele não deixa Noventa e nove Para buscar aquela Então Quando a gente Percebe Que Jesus luta Pela gente E Francisco percebeu Ele percebeu E aí O que acontece Deixa tudo para lá É o homem Que encontra a pérola Preciosa Deixa tudo para lá E eu vou comprar Esse terreno Porque vale a pena E ele continua falando É necessário Que o lume da cruz Se reacenda Que o clarão Da verdade Fulgure novamente Que os rumos Da libertação decisiva Sejam traçados A inteligência Sem amor É o gênio infernal Que arrasta os povos De agora As correntes escuras E terrificantes Do abismo O cérebro Sublimado Não encontra Socorro No coração Embrutecido A cultura Transviada Da época É jornadeamos É relegada A aflição Ameaça Todos os serviços Da boa nova Em seus mais íntimos Fundamentos Pavorosas ruínas Fomegarão Por certo Sobre os palácios Faustosos Da humana Grandeza Carente De humildade E o vento Frio Da desilusão Soprará De rígio Sobre os castelos Mortos Da dominação Que desvairada Se exibe Sem cogitar Dos interesses Imperecíveis E supremos Do espírito É interessante Que essa mensagem É de 1951 E como ela é atual É a confusão Da inteligência É a confusão Da cultura Transviada Da época Essa confusão De valores Que se vive Que se vive E aí a gente Vai esquecendo De Jesus Vai dizendo Que o evangelho Está ultrapassado Que é necessário Fazer uma releitura Que se Jesus Viesse hoje Ele faria diferente Que aquilo Era aquela época A gente começa A fazer essa confusão Para sofismar E aí ele fala Que isso dá Uma ruína Muito grande É E a gente Está vendo isso A gente vê A busca Por algo Que eles nem Que a gente Nem está entendendo Mas a gente Quer correr Atrás de algo Quando a gente Tem um tesouro Imenso Que são as palavras Os ensinamentos Os ensinamentos De Jesus O roteiro É o roteiro Para uma vida feliz Exatamente Mas a gente O que vai ruir O que vai cobrir O que vai cobrir O que vai cobrir de chagas Ruir de verme Seguindo 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 Mas a gente Está no finalzinho Do programa Mas quem quiser Pesquisar Fala aí Deusa Que local Que tem esse texto Aqui Tem um site É www.uemmg.org.br É da União Espírita Mineira E essa mensagem É Francisco de Assis É uma mensagem Recebida por Chico Xavier Em 17 de agosto De 1951 Em Pedro Leopoldo Minas Gerais Então quem quiser Pesquisa aí no Google Que vocês vão ver O texto na íntegra Rico demais É E aí Pensar gente Vamos lá Refletir sobre o texto Vamos lá Porque a gente vê Tantas coisas Que a gente não consegue entender Não consegue Tentar fazer um esforço maior Para viver essa experiência Mas é uma questão de escolha Com certeza É isso É E aí a gente chegou aqui no final Recebendo e doando O abraço fraterno de Francisco Com muita paz e bem Para você Deus E para todos os ouvintes Suas despedidas Aos nossos amigos Ai queridos Paz e bem Bom espírito é sintético Então que a paz e o bem Vibrados por Francisco Possam iluminar nossos corações E este programa vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde Reprisado às quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às 23 horas Nosso programa é gravado Nosso programa é gravado Mas suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E também pelo site www.radio.com.br E assim assistir A todos os programas Da emissora Da fraternidade Francisco continua Pregue o evangelho Em todo o tempo Se necessário Use palavras Porque evangelizar É colocar em prática Os ensinamentos de Jesus Precisamos Ser luz Conclui Francisco Mestre Fazei com que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando O que se recebe É perdoando O que se é perdoado E é morrendo O que se vive Para a vida eterna Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro